Jornal de Mato Grosso. Oferecimento SIC Construção, construindo ideias. E, sim, a sua escolha em TV por assinatura. Uma lei já publicada no Diário Oficial da União, determina mudanças no sistema de transporte de cargas em todo o país. A partir deste ano, transportadoras não podem mais fazer pagamentos a caminhoneiros por meio das chamadas cartas frete, que eram trocadas por combustíveis nos postos. A intenção é diminuir a sonegação de impostos no setor. Este documento é utilizado há mais de quatro décadas como forma de pagamento adiantado aos caminhoneiros que fazem frete sem vínculo empregatício. Mas está com os dias contados. A chamada carta frete ainda pode ser trocada por dinheiro ou combustível em mais de 10 mil postos credenciados do país. Mas ela foi proibida e deve parar de circular em seis meses, assim que as novas normas forem regulamentadas pela NTT. O intuito do governo com a medida é de aumentar o cerco fiscal sobre a categoria, uma vez que a troca da carta frete por dinheiro vivo nos postos de combustíveis não deixa rastro bancário. Com a carta frete, o dinheiro circula sem fiscalização, facilitando a prática de Caixa 2 e de sonegação de impostos no mercado de transporte rodoviário. Segundo o IBGE, 16 bilhões de reais circulam sobre as carrocerias dos caminhões pelo país anualmente. Mas estimativas do setor apontam que outros 44 bilhões de reais sejam movimentados na informalidade. Quem trabalha no ramo teme as consequências da medida. Para nós vai ser problema, né? Porque nós trabalha com dinheiro, aqui precisa de alguma emergência, para uma pneu, caminhão, tudo, né? E no cartão dele não vai ter dinheiro para usar, né? Não tem como fazer as coisas. Vai ser difícil para nós, muito difícil. Nós somos contra, porque nós vivemos de motorista. Então seria como nós matarmos a nossa galinha de ovos, certo? Mas eles vão pagar, porque nós não tem como hoje em óleo diesel, você pagar 3 a 4% de comissão aos bancos, que inviabiliza o posto. Ao declararem toda a renda que realmente ganham, os caminhoneiros terão mais facilidade para conseguir linhas de financiamento para a compra de caminhões. No entanto, segundo este motorista, a preocupação da maioria dos profissionais é com as despesas do fim do mês. 500 litros, você vai tirar 5 centavos e 25 reais. No final da viagem, você gasta 1.000, 1.500 litros, então vai quase 100 reais ali. Fim do mês, em 5, 6 viagens, vai o mercado todinho. O sindicato da categoria diz que caminhoneiros não têm dinheiro para se manterem durante as longas viagens. Como que solta um caminhoneiro no meio do mato desse aí sem uma moeda dentro do bolso? Se for apertar mesmo, o transporte para. Ainda mais no estado do Mato Grosso. Tem local por aqui, nós temos local aqui em cima, que fica longe de posto, 500 quilômetros. Ele vai sacar o dinheiro aonde, se não tem local apropriado para ele sacar.